Com 50 anos, será que eu consigo ainda ter aquele triângulo da beleza tão desejado? Gente, meu nome é Daniela Ribeiro, sou médica dermatologista e se você gosta desses assuntos de beleza e tem 50 anos, clica aqui nesse vídeo, curte ou compartilha com aquela sua amiga que tanto se interessa por esse tipo de assunto. Então, gente, é sabido que com a idade a gente começa sim a perder volume do rosto e principalmente o triângulo da beleza começa a desabar e você perde toda a definição que você tinha no rosto. Mas sim, gente, isso é muito possível e a gente pode voltar a ter o triângulo da beleza. Pra isso a gente precisa primeiro reposicionar todos os tecidos e aí normalmente a gente faz isso com preenchedores de ácido hialurônico dando pilares de sustentação e também com fios, principalmente os fios aptos chamados soft lift que a gente consegue uma excelente resposta, melhorando toda essa sustentação da face. E claro, muitas vezes a gente precisa sim complementar às vezes com alguma tecnologia ou antes ou depois pra ter uma resposta ainda melhor. Então, se você já tem 50 a mais, mas quer deixar aquele triângulo da beleza definido novamente, saiba que a gente consegue sim e tá esperando aqui. Então, se você já tem 50 a mais, mas quer deixar aquele triângulo da beleza definido. Então, se você já tem 50 a mais, mas quer deixar aquele triângulo da beleza definido. Obrigado.